Chegando numa praia de quebra Uma linda sereia do meu lado me dizia Eu vou cantar pra você O mar reflete a luz do sol e o barulho das ondas Acompanhava a sua melodia Eu vou cantar pra você O que me faz sentir tão bem Tão bem é o que te dá pra ser Eu tenho todo o tempo pra te ouvir Você canta, me faz sofrer Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E ainda vou sentir saudade Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E tudo que aconteceu Duranamente fica marcado pra sempre Deixa rolar, não pense no fim Porque se acabar começa tudo de novo Eu vou cantar pra você Já quero apontar, mas deixa se ao menos eu vou conseguir dormir Eu vou cantar pra você O que me faz sentir tão bem Tão bem é o que te dá pra ser Eu tenho todo o tempo pra te ouvir Você canta, me faz sofrer Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E ainda vou sentir saudade Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E tudo que aconteceu Duranamente fica marcado pra sempre Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E ainda vou sentir saudade Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E tudo que aconteceu Um dia sei que voltarei pra ver o sol se pôr E tudo que aconteceu Duranamente fica marcado pra sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri